Fala galera, oi eu de novo, oi nós! Galera seguinte, o serviço de hoje eu vou fazer em uma bike para mim, não é o que vocês estão esperando, mas é uma coisa bem legal, é uma experiência diferente para mim e eu acredito que muitos de vocês vão entender e vão gostar, vou mostrar mais aqui para vocês e depois a gente mostra a continuidade, beleza? Isso aí galera, vou mostrar para vocês esse projeto, meio que uma turbinação de uma calói 10, calói 10, mais antiga, de 12V Vai dar uma turbinada nela, ela já tem algumas melhorias, não está toda original, mas a gente vai dar umas melhoradas nela, vou mostrar a bike detalhes por detalhe, é você e a gente vai desmontar ela, depois a gente vai mostrar o que foi feito e como ela ficou O gafo já é de alumínio, a roda aqui tem um cubo de 16 raios, roda dianteira, vai ser colocado o STI, que era daquelas lavancas mais antigas, pé de vela aqui também ganhei, coroa Dura Ace, o pé de vela não sei se é Dura Ace, com certeza não, e se for é bem antigo, certo? Câmbios delas é o original que vem nela ainda, da Sun Race, as esporas também, ó, vai permanecer essa aí mesmo A roda traseira aqui, a pessoa que enraiou, essa roda foi aproveitada de outra bike, colocou com menos raios Mas eu vou, estou pensando em deixar a mesma quantidade de raios no cubo, do ar Uma adaptação meio doida aqui, mas gosto do negócio mais original Quando ela é assim, com menos raios, originalmente, aí é top Mas aqui é uma, fazer uma bulada, é uma maquiada na originalidade da bike, certo? Vou rodar com essa bike por um tempo, não muito tempo, porque o tamanho dela não é adequado pra mim Eu sou muito grande Menos que 1,60m Eu sou muito grande Então Mas aí Eu vou mostrando a vocês os Os serviços feitos, né? Bora lá A FNME já tá quase pronta Essa aí Teoricamente no lugar Coloquei uma mesa de 70mm Já tá lavadinha Esporas direitinho Essa roda da frente vai ficar assim mesmo A traseira aqui já Corrente é outra Cassete lavadinho Câmbio original aí E a A A roda Coloquei uns 36 raios mesmo Como vem original Como eu falei Quando é Um negócio apropriado eu gosto Mas Adaptação Todas que eu aceito ou não Principalmente nas minhas Nas dos outros ainda respeito Que aí Cada um sabe o que Rapaz Dá um polimentozinho aqui Pra ficar igual aqui Ela tá meio afosca Pra deixar ela assim Brilhando E esses adesivos também O grafismo dela vai mudar um pouquinho Ao invés de dourado Sem brilho Vou colocar branco Branco aqui E um branco no No garfo Em breve vocês vão ver Ela já Prontinha Apresenta a vocês Esse fenêmer Tá faltando apenas o canote Agora Tá Já tá toda montadinha Ah Isso aqui eu não vou deixar aqui não Tá galera Só porque eu tava testando As marchas Funcionamento Câmbio dela ainda Original Sun Race Aqui o cassete Aqui o cassete É Shimano Corrente É KMC Daquelas vazadas Tá Ó Corrente KMC Esse Volantão aqui Vocês estão vendo aqui Que não tá casando Né Ele já tá muito desgastado Eu vou mudar aqui A corrente Pra gente ver Vou colocar uma corrente Diferente Mas Eu acredito Que ele já tá Ó Vou colocar outro De aço mesmo Tá Não ligo com peso Até porque É a primeira vez Que eu tô Montando um speed Pra mim Né Esse grafismo Como eu já falei A vocês Vai ser Branco Vou colocar branco Aqui Em vez de dourado Vai ser branco Certo Os raios Como eu também Já mostrei a vocês Tava com Doze raios a menos Na roda Por adaptação Né E eu Deixei ela Completinha Com os trinta e seis Mesmo Até porque a traseira Também aguenta mais Pauleira Né E A dianteira Eu deixei da forma Que tava Só fiz alinhar É dezesseis raios Apenas Porque o cubo Já é Apropriado Tá Pra dezesseis raios É oito raios De um lado Oito raios Do outro Os outros furos Do Do ara Não foi o que fiz Eu já peguei ela assim Aqui eu vou passar Um silicone Né Já foi lavada Mas aqui Ah é um pauzinho Ó As esporas Lavadinhas É Fita de guidão Colocada No capricho Ó É uma fita Baratinha Mas ela é bem confortável Existe Eu sei que existem Outras bem mais caras Mas essa aqui É confortável Como esse guidão É fino Eu fiz uma esperteza Aqui O que Os cabos Passam por aqui Né Ó Um passa aqui na frente Outro eu coloquei Pra passar aqui atrás Por que Deixa Achatado aqui O guidão E aí E aí eu passei E aí eu passei a fita Antiga Dela Um pedaço Aqui da esquina Da curva Até aqui Onde está o final E aí Coloquei essa por cima A pegada ficou bem melhor Bem melhor mesmo Né Dá pra vocês perceberem Aqui ó Ó Tá vendo aqui Que aqui está mais baixo E aqui está mais alto Por conta disso A mesa Eu coloquei Uma mesa De 70 milímetros Que era de 80 Mas eu vou ter que Colocar uma de 60 Pelo que O Bike Fit Me falou Né Eu falei com ele Pra manter a bike Ajustadinha E isso aqui Me impressionou Galera Tá Depois dele Tá no lugar Aqui direitinho Os manetes Da Sansar Eles Funcionam bem Pra caramba Responde bem Direitinho É bem apoiadinho Bem apoiado A rolagem Desse cubo aqui É incrível É Tá toda Lubrificadinha FNB Agora Agora é Tacalipau Né Tacalipau Vou mudar isso aqui Logo Pra gente ver Como é que tá Vou colocar aqui Uma coroa de aço Vai aumentar um pouquinho O peso? Vai Mas Eu quero a segurança Não é Quero saber de peso Até porque Também Combina mais Com o pé de vela Depois Se houver Uma oportunidade E eu realmente Gostar dela E ficar com ela Eu coloco Um pé de velazinho Integrado aqui O K7 É bom Tá todo bonzinho O K7 Filé do Brasil Ó A cor Eu procurei Que a coroa Porque aqui Ó A corrente Casou perfeitamente Não tem folga nenhuma Nem no de baixo Nem no de cima Aí aqui Ele fica assim Ó Com essa Com essa folguinha Aqui ó Nos dentes Todo em cima De todos os dentes Se eu bater A corrente Encaixa Mas eu acredito Que não seja Por conta da corrente Por isso que eu tô Dizendo isso Eu não sou especialista Em speed Mas vamos Trocar aqui Pra gente ver Então galera Eu vou mostrar pra vocês Aí o funcionamento Do câmbio traseiro Com O STI da China Vou descer Desci Agora eu vou subir Dar um ajuste Finho aqui Ó Eu que mexi No parafuso Tá mexendo Na corrente Mexi no parafuso Aqui Agora sim Vou descer S1 S2 3 4 5 6 7 8 É de 9 Tá certo Subindo Agora aqui No Na roda dentária Tá Coroa Ajuste fino Aqui Ajuste Dá uma voltinha aqui Pra ele ficar no meio É A margem Subiu Aqui Desci Ele tem Duas Pontos Pra você Ó Voltei mais um Aí vou botar outro Agora Ó Ele tem dois pontos Ou seja Nas duas Coroas Na pequena E na grande No volante Tá um grande Ele tem O O ponto de Regulagem Neutra Neutra Que é Ó Pra não ficar topando Aquela função Que você Dá um recuo Né O ponto de recuo Você sobe Aí se ficar topando Na frente Porque subiu Aí você dá um toque Ele volta Um pouquinho E Pra ficar neutro Eu gostei Bastante Eu achei Que ia ser Mais complicado Ó Mais complicado Pra O funcionamento Mas ficou Perfeito Tá O volante Eu não tive Como trocar Porque O A distância Dos parafusos São diferentes Como eu mostrei A vocês aí Né Mais As outras partes Já Fiz teste De todas E troquei Até a corrente Coloquei uma corrente SRAM Tava aqui O Os cabos Já foram cortados Já tá regulado Certo As sapatas Do freio Eu coloquei Novinha Ó Tá Já coloquei Um selinho Aqui pra testar Tá Filé do Brasil Feneme Pneu da frente Eu resolvi Deixar esse mesmo Ele tem Um Rebarbazinho Aqui Mas aí Já olhei Uns quatro pneus Da galera rodando Aí tem também Vamos ver Até ele aguenta Né Esse aqui é liso É lisinho mesmo Mas é o modelo Dele mesmo É novinho Nunca foi rodado Não esse pneu Isso é da Arizum E tá aí Vou fazer Teste agora De road bike Infelizmente Não deu pra O rapaz Colocar o grafismo Branco Agora Antes de eu terminar Ela Então eu não vou esperar Vou Depois que eu Fazer teste dela Rodando Direitinho Ele coloca Não tem nada não O importante É que ela vai ficar Do meu estilo Eu sempre gosto De personalizar As minhas bikes E aqui está É Da Sansar Do AliExpress Paguei Duzentos e poucos reais Com frete Com frete Ó Esse é de 2,9 Tá Mas ele tem Até de 11 2,11 3 N3 Também Se você quiser Usar 3 coroas No caso É filé Filé Galera Gostei mesmo Do funcionamento Dois toques Ó Aqui ele passa E faz assim Ele volta Muito Muito Ó Viu Mexeu aqui Ó lá Dois toques Ele sobe Um toque de leve Ele volta Muito massa Gostei Gostei muito mesmo Eu acho Que eu vou Gostar De andar De FNM De bike De estrada Eu Não tenho o costume Ando algumas vezes Para testar De cliente Só aqui mesmo Na rua Pertinho Inclusive Vou andar até Com o pedal De plataforma Ainda Para testar Mas Vamos aí Algumas pessoas Me perguntaram Por que o nome FNM É Só vocês pesquisarem Caminhão FNM É um caminhão Bem antigo Que as portas Abre da frente Para trás Ele não abre Nesse sentido Assim Ele abre Assim As portas Como se Estivesse abrindo Os braços É Um caminhão Bem antigo As lavanca Da marcha Era perto Do volante Ali você Tinha que tirar As mãos Do volante Às vezes As duas Para poder Passar as marchas Né Não é Que nem os de hoje Muito fácil Por isso Por isso Eu coloquei O nome Dela De FNM Aquela É Frávia A Mountain Bike Ela está Um pouquinho Limpa Mas Porque Ela estava No habitat Natural Dela Nas trilhas E é Isso aí Né Vou dar um Rolé Para testar Agora Cá estou Eu Testando FNM Olha Aqui Dois toques O apoio Dela ficou Bom Freio Está Funcionando Muito bem Né Vamos lá Testar FNM Ó O apoio Aqui Ficou Confortável Aqui E Também Aqui Fica muito Apoiado Isso aqui Gostei Pra caramba Disso aqui Ela está Equilibradinha Ainda vou ajustar A questão Do selinho Mas eu consigo Soltar a mão Tranquilamente Isso é bom Bom sinal Então é isso Galerinha FNM Está pronta Para rodar Claro Que eu vou rodar Com muita cautela Porque eu não tenho Costume E Também não estou Confiando Nesse Volante Vou andar No volante De baixo O restante Está Filé do Brasil Só vou Ter que adquirir Agora um Canote Com offset Zero Né Pra quem não sabe O offset Zero é isso aqui Sem esse recuo Ou seja O selinho Fica em cima Em cima mesmo Aqui Do cano Offset Zero Esses que tem Um recuo Para trás É offset 3 e 6 Milímetros Como é o caso Dessa daqui Ó Esse aqui É um offset De 6 milímetros Tá Ele tem um recuo Muito grande Isso aqui Ó Então vai ter que pegar Uma que tenha Que o selinho Fique aqui no meio Pra ajudar Na No apoio Né E uma mesa De 60 milímetros Em breve Em breve Ela vai estar Mas já dá Pra rodar De boa Então é isso Né Gostei demais Desse passador Da Sonsar Tá Funcionalidade Dele Muito boa Muito boa mesmo O apoio É muito bom Né É Inclusive Assim Não vou comparar Né Mas De alguns Simanos Que eu peguei aqui O apoio dele É bem melhorzinho Tá Pra mim Na minha opinião Na minha concepção Beleza Mas De antemão O link vai ficar aí Na descrição do vídeo Se você tiver interesse Em adquirir Ele tem de 7 A 11 velocidades Tá 2,7 3,7 2,8 2,9 E assim Sucessivamente Beleza Tamo junto Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu